Música Será que essa dama é da minha banda? Ou então é da sua banda? Majem, majem, majem essa dama manda Tipo quente mas tá bem fio 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 Fica calma, fica calma, fica calma Fica calma, fica calma, fica calma Mas qual é essa miúda que tá andando assim? Mas qual é essa dama que tá andando assim? Qual é essa miúda que tá andando assim? Mas qual é essa dama que tá andando assim? Fica calma, fica calma, fica calma Mas... Fica calma, fica calma, fica calma Será que essa dama é da minha banda? Ou então é da sua banda? Majem, majem, majem essa dama manda Tipo quente mas tá bem fio Tipo quente mas tá bem fio Tipo quente mas tá bem fio Fica calma, fica calma, fica calma, fica calma Gilson Cores, de Angola para o mundo DJ Macha, aguenta isso Será que essa dama é da minha banda? Ou então é da sua banda? Magê, 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 essa dama mata Tipo quente, mas tá bem fio Tipo quente, mas tá bem fio Fica calma, fica calma, fica calma Fica calma, fica calma, fica calma Pra todos os DJs, promotores de eventos Coisa boa não demora, isso é pra vocês Tipo quente, mas tá bem fio Tipo quente, mas tá bem fio Fica calma, fica calma, fica calma Fica calma, fica calma, fica calma Isso é pra vocês Gilson Cores DJ Macha, aguenta aí E aí Pura